Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV, SB Notícias, neste dia 29 de abril de 2022, hoje é sexta-feira, aí sim, vamos lá, vem comigo, vem junto com o Nilson Araújo, a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, vamos colocar aqui o zap zap do povo, é o povo que fala, é o povo que envia aqui as sugestões de reportagens, flagrantes, denúncias, reclamações 997-8244-26, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade para você aí participar. Vamos compartilhar também, compartilhe aqui o nosso Jornal, edição de hoje, se inscreva no canal da TV, SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, então vamos para frente que atrás está cheio de gente. Agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho, você que nos acompanha em todo o território nacional e internacional também, isso no exterior, o nosso programa via internet, através da nossa live, é, atravessando aí fronteiras. Olha, tem um jovem que está desaparecido na cidade americana, um jovem que está desaparecido, família toda está preocupada, Matheus Henrique de Oliveira, de 22 anos, ele teria desaparecido na terça-feira, lá na cidade americana, esse rapaz aí, ó, tá vendo? A última vez que ele foi visto foi por volta das nove e meia da manhã, de terça, no bairro Jardim São Roque. A mãe do jovem disse que ele saiu de casa, é, com jeans, camisa cinza, é, butina preta e boné. Ele saiu com o motorista de aplicativo, chamou lá o, né, o motorista do aplicativo, parou ali, inclusive, no centro da cidade, na rua Primo Piccoli e o caso teve de ser registrado na Polícia Civil e está sendo, né, investigado agora. Qualquer informação, qualquer informação você deve acionar aí, as forças maiores, as forças de segurança, está aí a imagem desse rapaz, é, esse rapaz é o Matheus Henrique de Oliveira, de 22 anos. Tem uma informação que chegou aqui para nós, atenção, tem uma informação que é isso, a produção está, está me falando que me parece que, é, tem-se notícias desse rapaz. A gente vai ser, checar, se realmente são notícias, é, verídicas, então, é, o Matheus, ele teria sido visto, né, localizado, mas, enquanto isso, a gente divulga aqui, o rapaz que foi, é, visto pela última vez, na terça-feira, ali no centro da Americana, na rua Primo Piccoli. Ah, se você tiver alguma informação, diz que denúncia 181, essa informação que acabou de chegar para a gente aqui, acabamos de postar aqui no jornal e já chegou a informação. Por isso que é importante a, essa interatividade com você que está nos assistindo nesse momento. Qualquer informação que você tenha, é, mediante os casos apresentados aqui no jornal da TV SBN, é de extrema importância que você comunique aqui a nossa central de jornalismo. Então, vem comigo porque esse caso, agora vamos falar do acidente que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, ali na, na Zona Leste, né, foi ali no corredor metropolitano, é, o veículo celta que caiu de bico no córrego do Molon. É, e aí uma, uma mulher teria sido, é, atingida, né, com a pancada, ela, 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 é, o, é, com o acidente, né, o carro caiu no córrego e ela, é, foi jogada para fora do carro. Bateu a cabeça e não resistiu e morreu. Foi nessa semana e ela, até então, não teria sido identificada, mas ontem ela já, é, familiares o reconheceram, então foi identificado o corpo da mulher que morreu, é, após esse acidente de carro aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vítima Solange de Fátima Rodrigues de 50 anos, moradora de São José do Rio Preto. Ela estava na casa de parentes a passeio, a mulher trabalhava como cuidadora e tinha três filhos. O corpo de Solange, inclusive, foi sepultado na data de ontem, aqui mesmo em Santa Bárbara do Oeste, no cemitério dos Lírios. Estão, identificado, é, a, a mulher que, é, infelizmente, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos desse acidente e morreu. Essa avenida, inclusive, é, a Avenida Antônio, lá na Zona Leste, é muito perigosa, né, muito perigosa. É, o setor de trânsito aqui de Santa Bárbara do Oeste, porque ali, quando foi implantado o corredor metropolitano, é, se eu não me engano, teve uma caminhonete que caiu já no primeiro dia que houve a abertura desta via. Então, é, é, claro, os motoristas têm que redobrar a tensão, principalmente à noite, né, que, que à noite a visibilidade é menor, mas também, é, o setor de trânsito precisa ver, porque quando ocorre, né, ocorre muitos acidentes assim, desse jeito, é, com frequência, algo está errado, algo está errado. Será que é imprudência do motorista ou será que falta a sinalização no local? Bom, Polícia Militar de Americana prendeu, veja só, esse caso, né, em flagrante, foi na noite de quarta-feira, mas ontem nós já tivemos a informação e trazemos aqui para você já, é, dois jovens, um de 22 e outro de 24 anos, que praticariam, que eles praticavam roubo aqui na região. É, a Polícia Civil investigava o caso, é, eles faziam roubos aqui no, na região do comércio de Santa Bárbara do Oeste. O gerente do estabelecimento informou a polícia que dois indivíduos entraram na loja e de forma violenta, com ameaça, exibiram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Eles roubaram uma quantia de dinheiro e dois celulares, em seguida fugiram com uma moto no sentido da Avenida São Paulo. A PM atendeu a ocorrência onde um dos celulares, inclusive, estava sendo rastreado em tempo real e foi localizado lá na rua, na Serra do Japi, no Parque da Liberdade Americana. Então, com essas informações, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, conseguiu chegar aqui com essas duas prisões desses dois adolescentes em Santa Bárbara do Oeste. Olha, a informação quente pra você, hein? A informação agora, olha aí, chegou agora, chegou agora, chegou agora. É, a prisão, atenção, houve a prisão agora, uma ação da Polícia Civil, investigadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com o apoio tático, aqui a Força Tática de Santa Bárbara do Oeste, a Guarda Civil Municipal, com o apoio da Corporação Apreensão de Indivíduos, ali na baixada, ali embaixo do Jardim Europa, hein? Isso mesmo, já pela manhã, já pela manhã, houve prisões. E a gente traz essas informações ao decorrer aqui da nossa programação, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, estaremos ao vivo também com o programa Espaço Aberto pela Rádio Brasil, no AM 690 e pelo Brasil FM, 81,9. Valeu, meu povo, bom fim de semana, juízo, hein? Juízo aí. É, sexta-feira, não vai exagerar, vai, viu? Vai devagar, com moderação, viu? Um abraço, viu, Laércio? Obrigado ao nosso produtor. Grande, Laércio! Pequeno no tamanho, mas grande na capacidade, hein? E até segunda-feira. Mexeu com você, mexeu comigo! E até segunda-feira.